Aleluia! 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 O que é isso? 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 ia 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 Tuzo misho hula, unkutuza tulabunga, unkutuza tulabunga, inisi oze, kwa maturiko tulabunga, ijiza. Tuzo tenatumide muo, urumundi, buitu. Nipepe nene, tuzo bonita. Nipepe nene, tuzo bonita. Nipepe nene, tuzo bonita. Nipepe nene, tuzo bonita. Guto tegelezo, kukushila, mwikopwa. Nenecheba hilo, mboneza, mbongambe watu, sene defu kete, mboneza ya mamu, niwe, yakuzati. Duncora, duncenda, duncenda, duncora. Nisiwati kumarelo, unomuunzi, nati kurukati, kukuse tulabukulikila. Tukabukati, kukwe, merahukagiri kukwua. Kukwua, kukwu uyi. Nune, niku nesiti, kakua, kotweble, rimanga kwe, anipulata kampur, O que é que nós temos que fazer isso? O que nós temos que fazer isso? Isto? Como um boas, temos que aprender? Mais um boas pra dizer um bobo, não é namorado, não é que podemos dizer que nós temos que fazer isso? A gente tem que fazer isso? Mas vamos fazer isso? Vamos fazer isso? E aí O que eu me lhe faço, se eu volete me procurando, eu falo, e eu fiz-seviché. Porque eu falo que eu não vou ouvir, que eu vou ouvir. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. Eu fiz-seviché. Eu falo que eu falo. Eu falo que eu fiz-seviché, eu falo que eu falo que é comê- soundtrack. Eu falo que na bBN, eu falo de stagarris, eu falo que sou cachorro em mgario. Eu falo que eu falo para todos as sinensis, mas eu falo pra não solterem zoom nasções, eu falo que eu falo assim. Digo Madeira, Nós temos estudar e eu falo para os professores. Nós vimos a tinta de 아빠. Logjà Lata de Kawhi, das呼ó para os senhores, e os senhores estão ticindo 사áiânico e oi algo a te aparecer oiçamu ʻiʻi ticetais que eu a te apareceu oiçamu ʻiʻiʻiʻiʻou, a te to apareceu aungku-ha mūsia intendētai acagi puʻiʻiʻi ʻbicīzʻu, avesi ke parcer añagi e iso parcer a tuxʻiʻzā, yuz saʻiʻiʻuʻu ʻtʻiʻiʻuʻiʻ ke zāriʻi uʻiʻoʻiʻiʻaʻiʻikāʻo não vai ficar bem não vai ficar falando não vai ficar com eles não vai ficar com eles cookedem o irmão e o professor não vai ficar sem a visão não vai ficar com ela nem que o irmão tinha que fazer a mulher que era Mas o nosso idioma está listo de la vida, mas o pessoal está nessa situação, então ela acaruga. Esta é uma coisa e a gente está refazendo. E isso é uma coisa que eu gosto de falar com ele. Ou seja, eu não sou um idioma. Eu posso falar com a gente que sim, que eu sou um idioma que não tem tudo isso. Como você escuteu com a gente que é que você fala, é uma das praias se tries aqui. O mesmo, eu sei que você não tem tudo isso aí? Eu nem consegui me fazer umaoeba mudança no meu marco. Ele seules me ignorantos. Ele finge esse baleu nunca de um zero deagedos... Ele não escreveu nunca mais altamente. Eu nem significava queág twenty Joint, Mas não tinha todavía Murphy foi Kualiancese, em casa, Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é o que é o que é? Bandele kule, hainima niloima nishira. Munga watu chaka kua, seose, li kwanze, li kwanze. Tueze elu harakezeko, ukeme na kwa aju, tukuchatu muhelekeja, umuti maurukudo. Aha. Naamungununge, dupise, uwa moziri kaini uniza. Naamungununge, yodufade, lutugolanga. Auki chamelecheza, kututengu, mutu kutumaguti, veda, kukwe, kukwa hali hawa hali. Kula wa moziri kaini, umakusa, vazi yungu, haka hizikari gulire tafusa. Hazi yungu, haka hizikari gulire tafusa. Hali hawa hali hawa hizu, kumiriki, nazi chalito. Tereo, dilakima kesu taniye ubeira. Lekata, suhiri le mbrote yewa, nije nembona mumugangi wikareenda. Ni, nakano nako hizikari. Itaena, vakeburi ya hivote, anakagenda akainyege zakalika. Munga de mimarukavu kawati Uwati ishoto mongerezo Uwati kamake nilja lafise Babi uwati ish Ti hakanunama Na agalika Awa inga wa habeshi na makotilare Tuakone isha makot Kurima Ukahama da umukoti akalima Iwa hawe Agahezo Ukahama utikena akakena Vagra akalaga Mbele ni umurikaze Ukahama utikendo Goma mazo kufomela Akadate akumata kufomela Uhezezeleza Agente sepulimurabu siye mungyenda Ugasemukila mutare Ugasemukila mungu kako Uwati ya dukota kukuboku Noni ushe asobu ele kukori wa watu Kukori wa niliki Isokinu Noi ushe asobu Kukeri wa abubu Kukuli. Ado eno Kukuli. Kukuli. Ia uwakuringu. Kukuli. Kukuli. Mwakamu. Mwakamu. Bumaka. O kukuli. Abubu. Iwiteu. Kukuli. O que é isso? Munga wa mungu ya kasusuka kukua kowe wali mtuunze, ali wakeni. Kweki, wanguzili kanyuhu maguzano. Nihila wana kwe ya tuunze, kak, mimi mungu, dupu hiniwe, kuzatulahaduna nakezi, kigi ishanya. Wewe, iungi lukatusa, wengasombra no kuiibatwarete, imete no tigi. Luka sanda yitua mungundu yitoi, munga wasombra e kuiibatwarete, inga la ari. Nihila wana, ni akare enja, yasa ukore enja, atakata kuiibatwa uuduwe, abise, umunduwe, wopukora. Tuti, nihila wuzatulahaduna, kukua kukua, kukua kikua kukua, kukua kukua kukua, kukua kikiki natinili. Nihilo, Eu sei que disse uma empresa, aí ele disse que houve uma mulher e disse que foram roubadas. Eles falaram a situação e amignavam a fazer isso. Ele disse que ali em casa tem um dia. Eles fizeram isso para virar. E o meu pai disse que ficava R. Ela disse que estava com isso. Quando ela disse que era isso, era uma mulher de todos os homens. mesmo tempo, o que ele fazia? Então, quando a gente sabe, se você acha que você faz isso, porque a gente tem que fazer isso, não está como se vocêueria. A gente tem que ter sido uma coisa e você acha que a gente tem que ter um de vocês que não está fazendo isso. Mas a gente sabe que eles estão fazendo isso. Quando você tem que ter um de vocês e você que é um de vocês, você tem que ter um de vocês um de vocês que sim, O que é isso? Ele não sabe se comemorar. Não sei se comemorar. Se tudo o que eles já fazem, você consegue achar? Está na hora. Está na hora, está na hora de ir embora. Está na hora de fazer uma coisa que eles não justamente fez isso. Não sei se te fazer um bom案. Não sei se liga o que deveria fazer isso. Não sei se não se zeker. Não sei se por que eles não estão se vermelhando. e aí e aí é o que é o que é a gente ela é ela 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 E aí, o que você quer dizer, é o que você quer dizer? E aí, o que você quer dizer? a barriga e a barriga e baira Strangada, a barriga e outra das pessoas, pelo que os ele era, se tornaria de piscensão para ele ter um banheiro. Quando eles falam de congelar o barriga, eles falam de uma coisa, Os 18 anos já ficam batalsem comu denguei. Mas quando o homem já se tornou o homem, ela foi apagada e a sua vida. Há que sim se tornou, o homem ainda provavelmente, com a mulher e veneram a colar do homem. Então, a mulher diz onde ele lhe chamou de bairro de bairro. O homem estava com o homem sentente de procurar. Quando ele aumenta como um homem, o homem disse que ele lhe chamou de cor. Quando ele disse que ele lhe chamou de cair, Amém. Deus diz, Jesus diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, Ele diz, e o que dizia, não é de nada, mas há de dar uma vista. Temos que o presidente do Brasil diz que a gente, o que a gente está fazendo com a gente. A gente está fazendo com a gente, e o que está fazendo com? A gente está fazendo isso? Não sei a gente que está fazendo isso. Você não tem muita dúvida, eu não tenho nada. Eu não tenho nada, eu não tenho nada. Não, 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 não. O que você quer dizer? as casas do peito porque é outro comu e najele e nessa o qual é o que o fome as famílias o fome e se vê mc os cita a rete E aí, o que você quer dizer? ele está abrindo a minha casa. Ele vai te abrir para mim e ir para mim. Ele vai abrir para mim e às vezes nós nos dias. Então, esse mundo se tornou, se a gente gostou desse tema, você acredita que o povo não tem aí, gente tem que aprender, a gente quer que a gente se torne, Se você conseguirá que uma coisa fica muito seguro o que você achou que." Nós estamos pensando em alguns casos de façam. Se você conseguirá um lado ou com um lado, se você conseguirá um lado, você conseguirá usar um lado, no tanto, porque se ele não quer ver o valor, se envolveu o valor, mandou-se em volta. E os anos, Amém. Amém.